Na semana passada, o Gazeta e Manchete exibiu uma reportagem denunciando as péssimas condições do pronto-socorro de Rio Branco. Hoje, a diretora-geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco falou sobre o assunto. Idalina Onofre fotografou a situação para ter prova. A paciente do TFD, que veio de Cruzeiro do Sul para fazer hemodiálise, passou a noite sentada porque não havia cama para acomodá-la no pronto-socorro. O inchaço das pernas mostra o resultado da noite passada em uma cadeira. A denúncia foi feita na quinta-feira da semana passada e amanhã a deputada vai acionar o Ministério Público. Hoje, a médica Maria Elizabeth cumpriu a missão de dar a versão oficial. Designada para dar uma resposta oficial às acusações da deputada Idalina Onofre, a médica Maria Elizabeth acabou confirmando as deficiências da área de saúde. Idalina disse que pacientes do TFD são encaminhados para o pronto-socorro sem que seja feita uma consulta para saber se existe, pelo menos, cama para esses pacientes. Maria Elizabeth confirma. Eu só encaminho o paciente para fora do Estado quando eu tenho vaga lá fora. Eu não mando um paciente quando eu quero, eu mando quando a CNHAC autoriza. Mas então esses pacientes de Cruzeiro do Sul, se quer, tem vaga... O Estado, ele não usa esse critério. E ninguém usa esse critério. O que eles fazem? Eles têm o paciente lá, eles conseguem a transferência, as passagens, eles mandam. Sem saber se eu tenho vaga de UTI, se eu tenho como transferir esse paciente no mesmo dia, se tem leito lá no hospital de referência. Porque dentro do Estado, o TFD não vem com vaga garantida, ele vem para o pronto-socorro. E aqui a gente tem que resolver o problema. Isso não é explicado para a família, olha, a senhora vai para o pronto-socorro, vai esperar uma vaga, é passar a informação para a família de que ela vai para a fundação. E isso não existe. Todo paciente vem para cá. E complementa que o pronto-socorro continua a ser o desaguadouro dos problemas, inclusive das UPAs. É tudo que as UPAs não têm complexidade para resolver, eles mandam para o pronto-socorro. Tudo, 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 tudo. Apesar de importantes as declarações da médica, são dispensáveis quando confrontadas com as imagens, mesmo que rápidas, colhidas nos corredores do pronto-socorro. Idosos em macas nos corredores e a mesma falta de camas denunciada na semana passada. Não tem nenhuma coisa, colhidas nos corredores do pronto-socorro.